Onde o mundo está contra ti Creia na vitória que Deus tem pra ti As lágrimas podem até rolar Mas Deus vai te honrar Pois Ele te escolheu Só precisa você usar a sua fé Que Deus tudo pode realizar Só é feliz quem acredita no Senhor Sem ter visto e nem tocado O teu nome está escrito na mão de Deus Creia na vitória que Deus tem pra ti O teu nome está escrito na mão de Deus Creia na vitória que Deus tem pra ti A vitória que Deus tem pra ti As lágrimas podem até rolar Mas Deus vai te honrar Pois Ele te escolheu As lágrimas podem até rolar Mas Deus vai te honrar Mas Ele te escolheu Só precisa você usar a sua fé E Deus tudo pode realizar Só é feliz quem acredita no Senhor Sempre visto e nem tocado O teu nome está escrito na mão de Deus Creia na vitória que Deus tem pra ti O teu nome está escrito na mão de Deus Creia na vitória que Deus tem pra ti O teu nome está escrito na mão de Deus Creia na vitória que Deus tem pra ti O teu nome está escrito na mão de Deus O teu nome está escrito na mão de Deus Creia na vitória que Deus tem pra ti O teu nome está escrito na mão de Deus A tua intercessão Vamos cantar, quem sabe canta comigo Oh minha senhora, minha mãe Eu te agradeço por tudo, minha mãe Todo dia eu pego O meu texto pra rezar E sinto a mãe do céu Vem me tocar Coloco tudo o que Eu tenho pra falar E peço a minha mãe Pra me ajudar Eu sinto que a senhora está me ouvindo Rogando por mim A Deus, Pai Peço ajuda nesse instante, oh mãe Prooca por mim Rogo por mim Prooca por mim Rooca por mim Rooca por mim Gemo por mim Eu te peço, vem me ajudar Mãe querida, eu estou aqui A pedir, a pedir Vem me ajudar Oh Virgem Santa, minha Mãe do Céu Eu te peço, vem me ajudar Mãe querida, eu estou aqui A pedir, a pedir Vem me ajudar Eu sinto que a Senhora está me ouvindo Rogando por mim, adeus Pai Peço ajuda Nesse instante, oh Mãe Rogar Rogar por mim, adeus Rogar por mim, adeus do céu Oh Virgem Santa, minha Mãe do Céu Eu te peço, vem me ajudar Oh Mãe querida, eu estou aqui Oh Mãe querida, eu estou aqui A pedir, a pedir, a pedir A pedir, a pedir Vem me ajudar Oh Mãe querida, eu estou aqui Eu estou aqui, Nossa Senhora Toma conta de cada um de nós Salve Maria Amém O céu de Jericó Percebeu que ali passava Uma multidão Que no habitual Não acostumava Então o cego Perguntou O que está acontecendo ali E responderam E responderam Que Jesus De Nazaré Passava Então o cego Começou A chamar Jesus Filho de Davi Tenha compaixão De mim E a multidão E a multidão Andou Mandou Ele se calar E Ele começou E a multidão E ele começou a 들bar Jesus Jesus Filho de Davi, tenha compaixão de mim E Jesus ouvia a sua voz Mandou que lhe trouxesse o céu E ao chegar perto de Jesus Jesus perguntou, o que queres que eu faça? E Ele respondeu, que eu veja a Senhor E Jesus disse, o meu filho Sua fé te salvou Jesus, continuas sendo o mesmo de ontem, sempre Jesus, continuas sendo o mesmo de ontem, sempre É só você confiar É só você acreditar Como fez o cego de Jericó Jesus, continuas sendo o mesmo de ontem, sempre Jesus, continuas sendo o mesmo de ontem, sempre É só você confiar É só você acreditar Como fez o cego de Jericó Jesus, continuas sendo o mesmo de ontem, sempre E você foi o mesmo de ontem, sempre A gente não quer ser o mesmo de ontem, sempre É só você acreditar Jesus continua sendo o mesmo de ontem sempre Jesus continua sendo o mesmo de ontem sempre É só você confiar, é só você acreditar Como fez o cego de Jericó Jesus continua sendo o mesmo de ontem sempre Jesus continua sendo o mesmo de ontem sempre É só você confiar, é só você acreditar Como fez o cego de Jericó Como fez o cego de Jericó Diante de saudar Se encontra Jesus no Santíssimo Sacramento Diante de saudar Os raios da misericórdia Atinge cada um de nós Diante de saudar Se encontra Jesus no Santíssimo Sacramento Diante de saudar Diante de saudar A Ti Senhor Jesus A Ti Senhor Jesus Coloco os meus pedidos Em Tuas mãos A Ti Senhor Jesus Adoro e Te agradeço Por tudo De saudar A Ti Senhor Jesus A Ti Senhor Jesus A Ti Senhor Jesus Tu és o meu tesouro Te louvo Vai sair diante de Ti, perdi Misericordioso Jesus Santamento da comunhão Tesouro de compaixão Misericordioso Jesus Raios da misericórdia Derrama em cada um de nós Misericordioso Jesus Sacramento da comunhão Tesouro de compaixão Misericordioso Jesus Raios da misericórdia Derrama em cada um de nós Elevo minhas preces A Ti Senhor Jesus Coloco os meus pedidos Em Tuas mãos Jesus Adoro e Te agradeço Por tudo Senhor Jesus Tu és o meu tesouro Te louvo Senhor Jesus Meu coração canta de alegria Quando estou diante de Ti Tu és o meu refúgio Tu és o meu refúgio Perto de Ti não quero mais sair Diante de Ti De Ti De Ti Misericordioso Jesus Raios da misericórdia Derrama em cada um de nós Misericordioso Jesus Sacramento da comunhão Sacramento da comunhão Tesouro de compaixão Misericordioso Jesus Misericordioso Jesus Raios da misericordioso Jesus Derrama em cada um de nós Em cada um de nós Em cada um de nós Mergulharei no oceano da misericórdia de Deus Deixarei ser conduzida pela misericórdia de Deus Eu imploro a tua paixão, eu imploro a tua misericórdia Caia sobre mim, caia sobre mim e lava todas minhas misérias Caia sobre nós, caia sobre nós, esse mar de misericórdia Derrama sobre mim, derrama sobre mim e lava todas minhas misérias Derrama sobre nós, derrama sobre nós, esse mar de misericórdia Mergulharei no oceano da misericórdia de Deus Deixarei ser conduzida pela misericórdia de Deus Eu imploro a tua paixão, eu imploro a tua misericórdia Caia sobre mim, caia sobre mim e lava todas minhas misérias Caia sobre nós, caia sobre nós, caia sobre nós Caia sobre nós, caia sobre nós, caia sobre nós Esse mar de misericórdia Eu sei, Senhor Jesus, que não negará nenhum perdido Aquele que não negará nenhum perdido Aquele que recorre a sua misericórdia Todo mar de misericórdia derramará Derrama sobre mim, derrama sobre mim e lava todas minhas misérias Derrama sobre nós, derrama sobre nós 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 E se mate misericórdia O Espírito Santo de Deus é fiel Confia nele, espera nele O Espírito Santo habita aqui A misericórdia de Deus não tem fim Se for preciso chamar Como fez o cego de Jericó Se for preciso gritar Mesmo que o povo mande se calar Se for preciso chamar Como fez o cego de Jericó Se for preciso gritar Mesmo que o povo mande se calar Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus Vem habita esse lugar Toque em cada um O que sempre enganar Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus Vem habita esse lugar Toque em cada um O que se entrega Vem habita esse lugar Toque em cada um O que se entrega Só Tu podes me curar Só Tu podes me salvar Senhor Jesus Já não havia esperanças para mim Quando ouvi falar Quando ouvi falar que Jesus Pode tudo Então usei minha fé E tive coragem para lutar Comecei a ler a palavra de Deus E me alimentar Percebi que a palavra Liberta e cura Aquele que busca se salvar Comecei a ler a palavra de Deus E me alimentar Percebi que a palavra Liberta e cura Aquele que busca se salvar Jesus Jesus Filho de Davi Tenha compaixão de mim Olha para mim Veja como eu estou Preciso do Teu amor De Tua misericórdia Só o Senhor pode me ajudar Liberta-me Surpreta-me Cura-me Salva-me Salva-me Senhor Jesus Só Tu podes me curar Só Tu podes me salvar Senhor Jesus Coberta-me Cura-me Salva-me Senhor Jesus Só Tu podes me curar, só Tu podes me salvar, Senhor Jesus Comecei a ler a palavra de Deus e me alimentar Recebi que a palavra liberta e cura Aquele que busca se salvar Comecei a ler a palavra de Deus e me alimentar Recebi que a palavra liberta e cura Aquele que busca se salvar Jesus, Filho de Davi Tenha compaixão de mim Olha para mim, veja como eu estou Preciso do Teu amor De Tua misericórdia Só o Senhor pode me ajudar Liberta-me, cura-me Salva-me, Senhor Jesus Só Tu podes me curar, só Tu podes me salvar, Senhor Jesus Liberta-me, cura-me Salva-me, Senhor Jesus Só Tu podes me curar, só Tu podes me salvar, Senhor Jesus Só Tu podes me curar, Senhor Jesus Só Tu podes me curar, só Tu podes me salvar, Senhor Jesus Só Tu podes me curar, Senhor Jesus Quando te invoco respondes, ó meu Deus Meu defensor e criador da minha vida Na angústia aliviastes a minha dor Teve piedade de mim, ouviu minhas preces Em paz me deita e logo adormeço Coloco minha confiança em Ti, ó Deus de misericórdia Tu és o meu Deus, Tu és o meu viver Sem Ti, ó Deus de misericórdia Tu és o meu Deus, Tu és o meu Deus, Tu és o meu viver Viver Quando te invoco, tu és o meu Deus, meu Deus, meu defensor Que criador Que criador Que criador A minha vida Na angústia aliviastes A minha dor A minha dor Teve piedade de mim, ouviu minhas preces Em paz, ó Deus, meu Deus, meu Deus, Deus de misericórdia Tu és o meu Deus, tu és o meu viver Sem ti eu não consigo fazer nada És minha inspiração, és minha canção Minha razão de viver Tu és o meu Deus, tu és o meu viver Sem ti eu não consigo fazer nada És minha inspiração, és minha canção Minha razão de viver Tu és o meu Deus Tu és o meu viver Sem ti eu não consigo fazer nada És minha inspiração, és minha canção Minha razão de viver 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 Amigo, estou aqui Eu vim orar por você Eu sei o que tens passado Sofrendo Na soledão Amigo, estou aqui Eu vou orar por você Vou pedir ao Senhor que te ajude Mas eu vou orar por você Eu vou pedir ao Senhor Mas eu vou pedir ao Senhor Que te ajude Que te dê forças Mas eu vou orar ao Senhor Eu vou pedir ao Senhor Mas eu vou pedir ao Senhor Que te ajude Que te dê forças Mas eu vou orar ao Senhor Amigo, estou aqui Eu estou aqui Vou pedir ao Senhor Que te proteja Vamos juntos orar ao Senhor Eu vou pedir ao Senhor Eu vou pedir ao Senhor Mas eu vou pedir ao Senhor Que te ajude Que te dê forças Mas eu vou orar ao Senhor Eu vou pedir ao Senhor Eu vou pedir ao Senhor Mas eu vou pedir ao Senhor Eu vou pedir ao Senhor Eu vou pedir ao Senhor E não tem jeito E não tem jeito Eu vou lutar Muitos dizem por aí Que é impossível Vou acreditar Acreditar no Deus O impossível Acreditar Acreditar que pela fé Tudo é possível Realizar Eu vou usar Eu vou usar A minha fé Vou conquistar Minha vitória Eu vou usar A minha fé Vou conquistar Vou conquistar Minha vitória Vou conquistar Eu vou usar A minha fé Vou crer no Deus No impossível Muitos dizem por aí Que não tem jeito Eu vou lutar Muitos dizem por aí Que é impossível Vou acreditar Vou acreditar Acreditar no Deus O impossível Acreditar 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 Que pela fé Tudo é possível Realizar Eu vou usar A minha fé Vou conquistar Minha vitória Eu vou usar A minha fé Eu creio no Deus Do impossível Eu vou usar A minha fé Vou conquistar Minha vitória Eu vou usar Eu vou usar A minha fé Eu creio no Deus Do impossível Eu vou usar A minha fé Vou conquistar Minha vitória Eu vou usar A minha fé Eu creio no Deus Do impossível Eu creio no Deus Do impossível Do impossível Do impossível Legenda por Sônia Ruberti